Vamos começar por ver todas as possibilidades possíveis. Então, uma vez que nós conhecemos todas as possibilidades, nós vamos escolher a melhor opção. E travou. Hum, parece que é um elevador de carga. Oh, meu Deus, o fuso está perdendo. Mano, esse jogo aqui vai demorar, hein? Opa! Ih, Milu, peraí. Me travei, Milu! Caramba, cara. Fico no lugar certo. Como é que eu toco pro Milu? Ah, tá. É eu mesmo. Ué! Hum. Podemos ir para o bairro. Ah, mas eu não consigo abrir com as minhas mãos. Não, peraí. Acho que tem que deixar aqui mesmo. A gente vai ter que achar alguma... Dash, está muito alto. Mas, vou tentar nessa outra aqui, ó. Vamos ver. Oh, isso é sorte. Eu poderia correr direto para o bairro. A mesma coisa. Eu tenho que achar alguma chave, alguma coisa assim, será? Opa. Ah, agora é para abrir o duto aqui. Não é ainda, não? Cara, o que eu faço? Hum. Parece que é um elevador de carro. Ah, isso aqui é do possível. Esqueci. Ó, vou botar aqui de novo. Ele não quer subir. Que doideira, hein, cara. Eu acho que posso descargar essa forma de escape. Boa boa ching ching Polly, se eu tivesse uma corda Uma corda? Vamos ver Ou uma corda? Isso pode ser Não Será que agora vai dar pra ir ali? Ah, agora deu, tá vendo? Tá, pata amiga Acho uma forma de sair Dos dutos de ar O labirinto? E o Deus? Tchau 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 Eu não vou lembrar, mano. Espero que eu tenha acesso ao mapa quando eu quiser. Essa é a porta que leva ao caixão, onde o quarto de maintenance está. Eu não posso entrar nessa porta sem fazer aquele saílero ir embora. Como que eu vou fazer os caras ir embora? Ele parece tão focoso que eu provavelmente poderia ir atrás dele. Mas veja aquele ali. Eu não posso dizer se ele trabalha na oficina de posto ou não. Talvez eu possa fazer ele vir para ver o símbolo na sua uniforme. Parece que é um interfone. Calma. Como que eu faço para falar no interfone? Nós interrompamos o nosso broadcast com notícias. A tensão territorial está aumentando entre o rádio... Onde está o rádio? Aqui. 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 Acorda. Aqui. Eu acho que já sabe como usar isso... eu acho que eu peguei tudo que eu tinha que pegar aqui embaixo eu vou tentar resolver esse negócio do cara é melhor mudar minha voz agora atenção todo mundo por favor está alerta para um importante adesivo mano eu nem sabia cara ah e works at the laundry and he's expecting an important announcement i don't want to keep him waiting all laundry room personnel return to your workplace at once i repeat laundry room personnel return to your workplace or you'll be fired ou a tinta em boa e é bom e agora é como esse maluco não vi a porta abrindo o cara esconder que o tintim é muito mais difícil vai o que é uma coisa de time é daí O fantasma traficante, que isso, cara? Que um misto de tempo! Aí está! A sala de maintenance! Por que estamos procurando um cachorro? É ridículo! Um fuso! Estou tão perto agora! Um, dois, três... e... 20! Ok, vamos escrever agora! Agora para voltar vai ser o bicho, hein? Calma, deixa eu ficar aqui um pouquinho! Só para não dar merda! Já está aqui... Olhou para lá... Voltou... ... O que é isso? Nossa, olha onde que volta Não entendi porque que o cara olhou, velho Ah, tá ali, dá uma paradinha, né Para olhar para o lado e para o outro Mas tranquilo Meu Deus, o que é isso, cara? Caramba, o que é isso? Que? Não entendi nada Meu Deus Calma Vamos defender os outros ali Opa Será que na sorte dá? Eu não entendi nada, mano Consegui, mano Consegui na pura cagada Mano, nem estou acreditando que eu consegui Me luta quietinho, né? A corda é muito feita para passar por esses tríangos de tríangos Mas eu provavelmente preciso fazer algo mais primeiro Porque a corda é muito feita para passar por esses tríangos de tríangos Tá preciso de que agora, velho? Tenho certeza que vamos conseguir abrir esse tríangos de tríangos de tríangos A notícia é que eu já fixei o tríangos de tríangos de tríangos O que será que eu preciso, velho? Tô olhando tudo aqui e parece que não tem nada Agora, isso pode ser realmente útil Ah, eu peguei um negócio ali, velho Eu nem vi Eu só apertei Ah, eu peguei um pouco Mas o que se eu usar ele assim? Ah, eu peguei um pouco Ah, eu peguei um pouco Ah, acho que ele quebrou o cano Ah, acho que ele quebrou o cano Nós fizemos, Snowy Vamos lá Depois da perda inicial, o pesquisador concluído nos levar para o Port Said O reino foi calmo, o mar pareceu como um lago E eu não tinha nada mais para fazer, mas gostar do sol e do vento Uma vez na porta, eu logo encontrei o professor Sarcófagos E fiz o alcanço para o nosso reino para o deserto Não sei se que a polícia estava novamente na nossa carreira Uma vez em que o policia estava nos levar Um dia depois, em que o professor estava nos levando Um dia depois, em que o professor estava nos levando Um dia depois, em que o professor estava a sair do seu mule Hum, se é acerto, é nesse mesmo lugar que vamos encontrar o tomb do Kiosk Ah, o que eu te disse? Aqui está a verdade Isso é incrível Oh, o noble herói, aqui eu estou O nome de Sarkis O que eu vou ser lembrado por gerações futuras Um cigarro? Um cigarro aqui, de todos os lugares O que estranho E ele só fica estranho e estranho Um símbolo de faro está na banda Eu pergunto o que o professor Sarcófagos fará de ele Ah Mano, o cara sumiu Merda Yuhuuu Professor Sarcófagos Ah É como se ele se derrubou em um fogo lento Ah 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 Ninguém está saindo, mas tenha cuidado O que é isso, Snowy? Ah 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 Eu já estou aqui. Ouch! Porquê o chão é tão difícil? Professor? Você pode ouvir eu? Professor? Parece que os perigos que o Professor já está aqui. Meu Deus, olha isso! Bem, tudo parece quieto até agora. Eu espero que não há mais nada além desses pequenos pedidos. Eu não acredito que estamos em um Egyptian tomb. Simplesmente, Snowy. Não é nem uma betel real. Estão esses canais para decoração? Ou eles têm algum tipo de conexão com esse símbolo? Seel. Mas o Professor disse que esses tombos foram feitos com mecanismos segredos. Hum... Seel. Mas o Professor disse que esses tombos foram feitos com mecanismos segredos. Tá, calma aí. Ih, rapaz. Resolva o Enigma. Tá. Ele vai para o lado também. Esse é claro que o resto é diferente do resto. É isso. Isso parece muito fácil, mano. Muito fácil. Olha, o símbolo da vaga está caindo na porta. Talvez possamos abrir a porta se fazemos a mesma coisa com os outros. Isso aqui é diferente, hein, rapaz. Espera. O quê? Tudo bem. Tudo bem. Isso é um pouco complicado. Mas a única maneira de conseguir isso certo é conseguir isso errado primeiro. Mano. Tá. Tchau. Tchau. Cara, que difícil, tá? Hum, eu posso mover peças por cima e por baixo para salvá-las por mais tarde. Calma. Calma, acho que eu tô sabendo, mano. Ó, tá indo, hein? Tá indo. Beleza. Olha, o símbolo de neve já entrou na porta. Olha, Snowy, o professor escreveu sobre os mistérios nesses tombs. Ah, peraí, não é isso, não? Puxa. Puxa. Qual que é? Eu pedi espont... É, vamos lá. Calma, calma. 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 Nós fizemos! Oh, não! Uma nova melodia! Calma, deixa eu escutar de novo. Qual que é o último? Qual que é o último sem um segundo? E um segundo sem um terceiro? Vamos! Calma. Cara, não é isso? Calma. Eu vou dar um chute. Caramba, mano. Qual que é? Caramba. Caramba. Ei, o professor estaria tão orgulhoso de nós. Huh? A porta só se acolheu de sua própria corda? Olha! O professor's outro chão. Vamos buscar uma forma para abrir, ou se não vai encontrar ele. Você acha que não é, Snow... Snowy? Snowy, onde você vai? é uma que está correndo vai oi 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 ai oi 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 não temos uma pedra espero que nada aconteça com ele vamos, ele vai ficar bem ele é o cão mais inteligente do mundo claro, é isso você escolheu o professor? mas então, por que ele não me ouve? stop! snowy, responde-me finalmente você está seguindo o professor centaur? oi 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 não de novo snowy, venha aqui oh crumbs snowy, cuidado cuidado ele está cheio de caixas por aqui não, 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 não sim parece que ele é muito pequeno para caçar em eles muito ruim eu não tudo todas essas caixas podem só significar um e a instante apenas um... a instante ��요 tudo simples E nenhum egyptologista vem de volta. Talvez... Talvez essa é a cursa do Khaosk. Corre até que você vai mal. Snowy, parla! Come back here! Now! Você está em perigo! Escutei comigo! Você foi preso pela cursa do Khaosk! Caramba, tinha uma portinha exatamente para o besouro, velho! Por que você saiu assim? Uma beata? Mas você não pode simplesmente... Eu quero dizer... Você está feliz de estar vivo! Não se preocupe, o que foi feito foi feito. Não se preocupe. Agora... Vamos encontrar uma forma de sair daqui. Não se preocupe. Tem algo no outro lado! Nós temos que encontrar uma forma de abrir essa porta. Não se preocupe, o professor não me ensinou nenhum desses hieroglyphs. Mas essas parecem... Pintas de bebidas? Talvez elas têm algo a ver com o cigarro que encontramos fora. E... Bom dia! Estas aqui chamam uma briga, não é, Snowy? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Pera... Já tem essa aí, mano. Esse aqui a gente tem que botar ele... Bem para cá, ó. Cara, tem um monte, velho. Cara, o brabo que é esse aqui? Hum... Calma aí. Cara, o brabo que é esse aqui? Poxa, não passa. 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 O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que voltar com esse. Esse daqui vai ficar no meio. Vai pegar ele e vai botar mais pra cá. A gente vai botar mais pra cá. Cara, nem sei se eu tô fazendo certo, véi. Espero que sim. Ele mira reto, tá vendo? Não pode ser ele. Não pode ser ele. Não pode ser ele. Ah, tem que ter paciência, velho, não tem como Opa, ah, entendi, olha lá Ah, tá certinho, mano Calma aí Vem cá você Vamos ver se funciona Mano, cara, é muito inteligente, cara Vamos ter cuidado, quem sabe o que encontrará lá